Olá meninas, tudo bom? Hoje eu vim gravar para vocês o tutorial de outros namorados. Então eu escolhi essa maquiagem que é bem delicada, usei tons mais delicados, mais românticos, mais puxado para o rosa e achei que ficou maravilhosa. Ela é bem fácil de fazer e todos os produtos que eu vou usar são da cereja flor. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá fazer o tutorial. Bom, então eu vou começar corrigindo as sobrancelhas e eu vou utilizar a sombra 84 da Bittar, que é essa daqui. Ela é um marrom acinzentado. Agora eu vou pegar o bastão da Bittar, o 02, e vou fazer um contorno bem entre a sobrancelha para dar mais definição. Agora eu vou usar o fixador de sombras da Ruby Kisses, vou passar em toda a pálpebra, aqui na pálpebra móvel e também abaixo do sobrancelha. Bom, então eu vou usar hoje as sombras da Bittar. Eu vou começar com a 69, que ela é um tom perolado, assim, um pouquinho mais escuro do que um pérola. E aí eu vou usar a 54, que ela é um rosado, um salmão rosado. Então eu vou começar com essa daqui e depois eu vou para o rosado. Então eu vou começar aplicando aqui no cantinho interno, dessa forma, dando batidinhas até quase metade do olho. E aí eu vou pegar aqui do canto externo do olho, mesma coisa, quase até o meio. E vou deixar um espaço bem no meio da pálpebra. Nesse meio eu vou aplicar, então, a outra sombra, a 54. Fazer um joguinho de cores aqui no meio, fazer com que fique destacado esse meio rosado, tá? E daí já esfuma com as sombras que foram passadas na lateral. Bom, agora a gente vai fazer o côncavo, eu vou usar a 88 da Bittar, que ela é uma roma aberto. Com o pincel de esfumar, eu já vou marcando o côncavo e esfumando ao mesmo tempo. Dessa forma aqui. Bom, então agora eu vou fazer um detalhe no côncavo com a Naked 3. Eu vou pegar a sombra Bus, que é esse daqui, que é um rosinha mais escuro, tá? Esse daqui. Quer dizer, ele é um rosinha mais escuro, mas ao mesmo tempo, quando a gente passa ele no olho, ele fica claro. Então, eu vou pegar um pincel mais pontudinho assim e só fazer o detalhe aqui no côncavo. Ela é uma sombra cintilante, tá? Então vai dar um detalhe bem legal. Agora eu vou aplicar esse brilho aqui, que tem nesse olho, ó, que é um brilho lindo, super discreto. Ele é da marca Cigã e esse que eu vou usar é o 104. Ele é esse tom aqui, é um tom rosinha com dourado. Então, primeiro eu vou passar ele só no centro aqui da pavura móvel. E depois eu vou pegar o 126, que esse, ele é só o brilho rosinha. E eu vou colocar um pouco em cima também, então eu vou misturar esses dois. Ó, ele dá um efeito muito lindo. Parece que esse brilho é da própria sombra. Fica super natural, não fica nada exagerado assim, tá? Dá pra usar tranquilo. Eu amo esses brilhozinhos. Bom, agora vamos pra esse delineado aqui maravilhoso. Se você não quiser, você não precisa deixar ele tão puxadinho aqui. Eu gosto bastante do delineado gatinho. Eu tô gostando muito desse estilo de maquiagem agora. Então, eu fiz um pouquinho mais puxadinho. Mas se você quiser, dá pra deixar mais sutil, tá? Pra fazer esse delineado, eu vou utilizar um pincel chanfrado e o delineador da Ruby Kisses. Então, como eu falei pra vocês, o delineado mais gateado fica a critério de cada uma, tá? Continuando, vou aplicar os cílios postiço. Hoje, eu vou utilizar esses cílios aqui da Klairs Vogue. É um cílios novo, que tem pra vender lá na loja da Rosa Shock. E eu amei o efeito que ele dá. Só com os cílios, sem a máscara, já dá uma diferença enorme, né? Bom, então agora eu vou usar a máscara, vou usar a Lash Potion. Que essa eu tenho usado em todos os vídeos, porque ela dá um efeito muito bonito nos cílios. Então, eu não testei ainda nenhuma outra que ficasse tão bonito igual a essa. Por isso estou viciada nessa máscara. Prontinho. Então, agora eu vou fazer a parte de baixo aqui dos olhos com o corretivo, que eu só fiz nesse lado. E aí, eu vou passar o contorninho embaixo dos olhos. Então, eu vou utilizar o corretivo da MAC, o NC20, que é a minha cor. E aqui, abaixo dos olhos, eu vou usar só um pó translúcido, tá? Eu vou fazer o contorninho abaixo do olho aqui, entre os cílios, com um pincel caneta e com a sombra 84 também da Vittar. Aquela que eu já usei pra sobrancelha. Eu vou passar bem entre os cílios aqui, só fazendo um sombreado. Pode passar um pouquinho mais grossinho. E com a sombra Dust, da Naked 3, essa daqui, que é um rosinha bem clarinho, com bastante brilho, eu vou passar só no cantinho do olho. Entre os cílios também, na parte de baixo. E aí, bastante máscara. Prontinho, então. A maquiagem tá finalizada. Eu usei na pele hoje a base da Revlon, essa daqui, que é a Sun Beige, mas eu misturei um pouquinho com a True Beige, que é um tom mais escuro, pra chegar bem no tom da minha pele. Pra fazer o contorno, eu usei o Harmony, da MAC, que é aquele blush opaco, marronzinho. E por cima, eu usei como blush o Flushed Glow, que ele já tem um efeito iluminado bem bonito, que é esse daqui. Eu amo esse produto, tá bom? E o batom foi o Snob da MAC, esse daqui. Prontinho, então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Não esqueçam de deixar em gostei, se vocês gostaram, compartilhar com seus amigos. E se inscrever no canal, pra estar recebendo todas as novidades. Beijo pra todo mundo, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. E se inscrever no canal, e até o próximo vídeo. Obrigado.